A minha expectativa para essa convenção de vendas é a integração entre todas as equipes de vendas que aqui estão presentes e um alinhamento das informações que serão passadas a partir de amanhã. Minha expectativa na convenção 2019 é uma integração com a filial Rio Grande do Sul e as demais filiais da companhia. Somos todos vendedores. A nossa companhia é uma companhia vendedora. Ela jamais vai ser uma companhia que desenvolve tecnologia, ela desenvolve produto. Para quem? Para os nossos clientes. Somos todos vendedores. Esta frase tem um sentido amplo. Nós não podemos pensar em ser mal atendido em um determinado local e voltarmos. Isso não só depende do vendedor. Isso tem que ser todo mundo na mesma direção. Contamos com tudo. Muito obrigado. E que vocês tenham muito sucesso em um ano de 2019 repleto de realizações. Estejam sempre imbuídos da boa vontade de atender bem o cliente. Com certeza nós teremos bons resultados. Muito obrigado. 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 O que é isso?